Hoje você vai aprender, hoje é um expose de Humberto Wolfs, né? Exponde esse gordinho, gordinho safado, né? Porque quem mais dá relevância pra esse canal é os haters Quem mais me odeia é o que mais contribui pra esse canal crescer É inacreditável isso Eu não sou perfeito, tô longe de ser uma pessoa perfeita Você jamais pode se basear no meu exemplo Você jamais pode desistir da Bíblia, da Palavra de Deus pra ficar me escutando Tudo que eu faço aqui é simplesmente falar pra você de uma realidade que existia no passado E muitas vezes eu falo sobre Jesus, a Palavra de Jesus tem que estar no seu coração Mas quem faz a mudança é o Espírito Santo Quem muda as pessoas é Deus, é Jesus E eu espero realmente que você mude com o vídeo que eu tenho pra te falar Eu gravei dois vídeos, eu não sei a ordem Um vídeo vai ser sobre milagres que aconteceram na minha vida E o outro vídeo vai ser sobre a presença e virtude de Deus na minha vida, tá? Que é o meu testemunho Então hoje eu vou gravar sobre os milagres, tá? Que aconteceram na minha vida, na vida da minha esposa Que assim, são casos Casos pra contar Se você quiser fazer o almoço Se você quiser escutar no carro Ou em algum lugar aí Fica à vontade, tá? Inclusive escutar também aí nas igrejas, tá? No passado Eu tinha uma birra contra as igrejas Eu realmente peço até desculpa Porque eu vivia no engano Hoje eu percebo, realmente eu percebo que A igreja física, não tô falando tempo de pedra Porque as pessoas estão ali apenas pra se juntarem, pra se unir Aquela ali é forte demais, tá? Forte, é aquilo ali que segura a sociedade Porque a pregação dos doutores da lei da internet Deixa todo mundo alucinado Os alarmistas Essas loucuras na internet Porque você nunca conhece quem tá pregando Agora, pelo menos na igreja de perto Você consegue verificar quem é a pessoa E o fato de você se unir a outras pessoas Inclusive, eu vou falar bem honestamente pra você Abrindo meu coração Um dos maiores desejos que eu tenho hoje Que eu gostaria de ter É participar de uma igreja Com pessoas que congregam pela palavra de Jesus Assim, não é comprar carro caro O meu desejo é esse, tá? Só que eu não consigo fazer isso hoje Não consigo, porque eu moro no meio do mato Tá cheio de problema no mundo, né? Eu tenho resolvido meus problemas Mas é óbvio E outra coisa, tá tudo fechado, né? Mas é uma das coisas que eu Tanto eu quanto minha esposa A gente tem esse desejo De presenciar algo físico Por quê? Porque eu tô cansado de ser sozinho Eu tô cansado de ter uma fé em Cristo sozinha E muitas vezes tem pessoas que acreditam em Jesus Que estão em um único lugar Um lugar que você pode conhecer essas pessoas, tá? Então assim, não desmereça as igrejas Os templos Não tô falando que templo é verdadeiro As pessoas só estão ali para congregarem E elas sabem que aquilo ali não é o templo de Jesus É apenas um lugar pra congregar, tá? Então assim, é um dos maiores tesouros que nós temos Bom, deixa eu falar pra vocês alguns milagres Que Jesus Cristo fez em minha vida Eu assim, eu não vou dizer que eu sou O pão de ló de Cristo Longe disso eu não sou nada Eu sou um homem com grandes Que tive grandes problemas Altos e baixos na minha vida Eu não sou uma pessoa perfeita Nunca se espere em mim Mas algo, Jesus, sabe? Ele foi tão presente na minha vida Que eu tenho que expor isso para as pessoas Tenho que expor isso para as pessoas Até mesmo pra mim Pra que o dia que eu tiver pé da vida com a vida Eu venho desse vídeo aqui e lembre Até mesmo pra mim Então basicamente é o seguinte Eu quero contar pra vocês alguns relatos Eu já contei isso no passado Mas o pessoal chegou aqui no canal mais cedo Chegando agora E eu contei isso aí há seis meses atrás Então provavelmente as pessoas não vão assistir esse vídeo Então eu dei que contar de novo Basicamente é o seguinte Na época que a minha esposa estava grávida Da minha filha Eu inventei Eu inventei de morar no Rio Grande do Sul Aí eu fui de Minas Gerais Inclusive eu tinha ido no mês umas três vezes para o Rio Grande do Sul Porque eu tinha encontrado um local que eu queria comprar E trabalhando com a empresa que eu gerenciava Tenho até hoje Ah, vou encontrar um lugar e tal E queria ir para o Rio Grande do Sul É óbvio que eu estava vivendo um engano naquela época Mas Jesus Cristo nunca faltou comigo E aí o que aconteceu foi basicamente o seguinte Quando eu estava voltando do Rio Grande do Sul Eu estava numa cidade em Curitiba Cidade de Curitiba E simplesmente tem Eu não me lembro o nome do hospital Porque eu sei que era tipo o João XXIII em BH Nós temos vários hospitais em Belo Horizonte Só que o João XXIII é o Carniciro É onde tem gente sem perna Gente que tomou tiro É o lugar E lá em Curitiba Quem puder falar que hospital que é esse É tipo o João XXIII de BH Que é um lugar que só recebe gente assim E aí eu estava indo de Curitiba Fazendo um bate e volta Minha esposa já estava grávida Eu não me lembro se era oito meses Quase nove meses Quase tendo minha filha E aí eu usando aqueles Não sei se foi o aplicativo Que minha esposa que ligou Mas ela ligou para o tal de Ibis Quem for do Curitiba vai lembrar Tem vários Ibis em Curitiba Aí tem um Ibis Que tem um estacionamento subterrâneo Quem for de Curitiba vai saber Comente aqui nos comentários É um Ibis que fica no centro de Curitiba E você chega O estacionamento é subterrâneo E as coisas são caras É óbvio E aí eu simplesmente fui lá Arrumbei um local para ficar Passar a noite para poder Dia seguinte seguir viagem Isso antes dos problemas do mundo Antes de 2019 Isso aí E aí é o seguinte Eu e minha esposa Estava tão cansado Que a gente pediu uma comida A gente falou assim Vamos pegar aqui um espetinho de carne Estava na moda Espetinho de carne E vamos tomar alguma coisa E vamos dormir Seguir a viagem amanhã E aí beleza Chegou esse peitinho de carne Eu tinha pedido um doce É óbvio Não sou gordinho Pedir um doce É pedir uma torta De uma coisa de limão E aí a torta Vem mofada Aquilo ali Já deveria mostrar para mim Que não era para comer a comida Só que aí a torta Eu joguei de lado Deixa para lá essa torta Vou embora mesmo E fui comer a carne A carne E um pouquinho de caldo de feijão Que a minha esposa pediu Sem brincadeira Sem brincadeira Eu vou te falar bem honestamente E foi um milagre absurdo Que aconteceu na minha vida Por causa de Jesus Eu comecei a comer Esse espetinho de carne E foi me dando uma Não vou dizer uma ânsia Uma azia Uma coisa estranha E aí eu comecei Começou a me incomodar Começou a me incomodar Em Curitiba Essa azia E de repente Eu senti um formigamento Sabe? No meu lado esquerdo Aqui ó Deixa eu te mostrar Para você poder entender Aqui no meu corpo Aqui tá Eu não sei como é Que você vai estar vendo Esse vídeo Mas aqui é o direito Aqui é o esquerdo Começou Daqui da cabeça Para cá A ter um formigamento Na orelha No olho E aqui Um formigamento Formigamento mesmo E de repente Meu braço Começou a ter um formigamento E era estranho Que o formigamento Ele ia andando Para frente Ele não parava Ele começava aqui E ia andando E eu senti tanta fraqueza Nessa mão Que minha mão ficava assim Minha mão ficava assim Sabe? Ficava assim Eu não conseguia Eu não conseguia levantar a mão E quando eu falava Essa parte aqui Do rosto Tá vendo? Ó Essa parte aqui Não mexia Só mexia desse lado Só mexia desse lado E era Óbvio que era um AVC Isso é AVC não era Eu não sei se era AVC Depois me corrija Se eu estiver errado Eu não sou médico Eu não conheço de medicina Tá? Não sou médico E aí simplesmente Começou esse negócio No meu rosto Tá? E no meu braço E eu senti uma dor E a dor veio até pra cá Assim ó E ficou uma dor horrível aqui Essa dor era tão grande Que eu não conseguia Fazer assim com o peito Meu peito ficava assim ó Ficava assim Eu fiquei assim ó Assim com a mão Assim Cheguei no hospital Assim Eu peguei o Paxi Lá no Ibs Cheguei no hospital O cara falou assim ó Os hospitais estão fechados Aqui particulados Joguei E eu tinha convênio Da Unimed Eu não tinha lá no Curitiba Aí eu fui pro hospital Tipo o João XXIII de BH Cheguei no lugar Só pra eu não ter ideia Tinha uma fila imensa Assim De umas 40, 50 pessoas Fora do hospital Aí depois Tinha lá dentro Tinha tipo assim Olha que coisa louca Você Tinha uma fila Pra você chegar no atendente Pra fazer um cadastro Depois tinha uma fila Pra você ser atendido Pra fazer um negócio de seleção Pra depois Sabe É umas coisas loucas Eram umas três filas que tinha E tinha gente Que tava 4, 5 horas esperando 4, 5 horas esperando E aí eu cheguei Falei Olha preciso ser atendido O pessoal puto comigo Porque Com a boca assim Tremendo Falei Senhora Eu não sei Tá tendo AVC Alguma coisa comigo Tá acontecendo Não sei o que Aí eu vou morrer Eu falei pra ela Vou morrer Eu vou morrer Eu tô vendo que eu vou morrer E ela não queria me atender Só que ela falou Ela falou assim Relaxa Você está dentro do hospital Morrer aqui Você não vai Aí eu falei Com a minha senhora Vai ser gritar Senhora Eu tô tendo alguma coisa Eu não sinto meu braço Meu rosto Tá vendo O rosto começou a fazer assim E sabe E eu falei Minha senhora Eu vou morrer aqui E minha esposa Começou a chorar grávida Sério Eu vejo Como que Jesus É misericordioso Porque eu tava no engano Nessa época E aí Olha só Uma mulher Olha como é que Jesus É uma coisa inacreditável Como Jesus trabalha É surreal Uma mulher Foi pro João Estiu pro João XXIII De Curitiba E ela tava na fila E ela iria ser A próxima a ser atendida Por causa de dor De cabeça Ela levantou E falou assim Estou vendo a sua situação Eu vi que o seu caso É sério Eu só estou com a dor De cabeça Pega essa ficha No meu lugar Eu estou indo pra casa Tomar um remédio pra dor E você vai Deus Olha como que Jesus Preparou essa mulher Pra eu poder Entrar na frente É assim Eu não consigo O amor de Cristo Ele transcende Algo que não é humano E aí Eu entrei nesse hospital Aí tipo assim Fica na esquerda Quando você chega Aí tem tipo Uma triagem Pra você poder Eles vão colocar Uma faixa No seu braço Provavelmente Na sua cidade tem Tipo assim Verde Não é urgente Amarelo É um pouco urgente Não sei Laranja Escuro É muito urgente Vermelho É risco Eminente de morte E aí Ele foi colocar Essa faixa Pra mim E aí Ele perguntou Os sintomas Ele estava vendo Que meu rosto Estava fazendo assim E tal E aí Ele colocou Uma Faz assim Eu sentei Numa cadeira E aí Olha pra tu ver Aí eu sentei Numa cadeira Coloquei Um negócio No braço Que os enfermeiros Colocam lá E ele foi medir Minha pressão Tá E Gordo Como eu sou Ele teve que segurar O negócio Quando ele começou A medir minha pressão Sem brincadeira Ficava tipo assim Um monitor ali O cara aqui E eu ali Sem brincadeira Sem brincadeira mesmo O monitor do cara Começou a piscar Piscar vermelho Sabe E pi 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 O trem apitando Apitando O cara Me puxou Com a minha mão Me puxou Com os negócios De pressão Tudo puxou Com a minha mão Uma força E falou Esse cara Tá morrendo E me empurrou Pra dentro Lá daquela UTI Não sei o que que era Dois enfermeiros Bombadão Branco Me seguraram Me botaram Numa cama Né Tiraram A minha roupa Lá Não pensa maldade Não Por favor E aí o cara Falou assim Fecharam a porta Fecharam a porta E falaram assim Você não pode entrar Porque operar esse cara Vai morrer Você não pode entrar Com a minha esposa E olha só A gente é de Minas Gerais A gente tava Mil e tantos quilômetros longe Não é ter ninguém Ninguém pra ajudar Ninguém pra ajudar Tá entendendo? E aí Minha esposa começou A chorar lá fora E chorava E chorava E chorava E clamava pra Jesus Chorava Grava de oito meses Quase tendo Minha filha E aí Sem brincadeira Eu lembro assim Até me emociono E aí A atendente Conversou com o enfermeiro Deixaram a minha esposa entrar E ela entrou Eu tava Eu tava assim Deitado em uma mesa metálica Cheio de coisa Pra operar Lá Do meu lado Tinha alguém Que tinha Sei lá Machucado Feio Tava com a perna aberta Do outro lado Tinha gente Tava assim Sabe É uns lugares Que eu não gosto Nem de falar E aí Eu lá parado Né A mulher A enfermeira Chegou Falou comigo assim Eu vou te Tirar A sua O seu sangue Quem é médico vai saber O seu sangue Aqui da artéria Pra ter uma maneira De saber se você tá Infartando ou não Pela artéria Sem brincadeira Eu nunca vi uma injeção Tão grande Na minha vida Era um trem A gente fala trem Minas Era uma coisa assim Grande E um buraco Assim da agulha Dava medo Dava medo Parecia uma katana O negócio Tão grande que era Ela simplesmente Pegou minha perna Botou pra cima Enfiou o negócio Na minha artéria E puxou um sangue Preto assim Horroroso Horroroso Eu devia ser Eu não sei Quem é médico Entende isso aí É um sangue É um sangue vermelho Escuro Não é Sabe quando você machuca E sai aquele sangue vermelho É uma coisa Mas é um sangue muito escuro E ela disse Que tirou da artéria E aí ela tirou Tirou da artéria Colocou os eletrodos em mim Pra fazer o exame De eletrocefalograma Não sei Eu creio que o nome é esse Eletrocefalograma Não sou médico Pra te explicar E aí botou O aparelho todo No meu corpo Pra medir E tinha uma maquininha Que ficava fazendo isso aqui Isso aqui Ficava medindo E aí ela fez o exame Eu sentindo aquilo tudo Já Sentindo aquilo tudo E ela fez o exame Sem brincadeira Quando essa mulher Quando essa mulher Tirou Saiu a folhinha da maquininha Ela olhou assim Ela fez assim Com a cara assim Eu lembro até hoje Ela fez assim Chama o enfermeiro O médico Que esse cara Tá infartando Sem brincadeira O médico Ele tava Acho que no segundo andar Eu tava no térreo Ele tava resolvendo Algum problema Já era pra me operar Meu irmão Sem brincadeira Sem brincadeira Eles já estavam trazendo Uma mesa Que tem umas rodinhas Metálicas E tinha lá Tipo um negócio Pra abrir o tórax Sem brincadeira Um negócio que faz Pra abrir o tórax Pra tentar salvar Não sei Os cara ia fazer lá Nisso Minha esposa grávida Começou a desesperar Começou a desesperar E aí A minha esposa começou Eu acreditava em Arrucha Só pra te avisar Que eu tenho que dar Eu não posso omitir a verdade E aí Minha esposa começou a orar Pra Jesus Mas como eu disse pra vocês Não sei o que hora Eu vou estar vendo Que minha esposa sempre Acreditou em Jesus Mas ela não queria Confessar isso Porque eu tava no engano E aí Começou a orar pra Jesus Não sei o que Eu Pensando assim Meu vou me operar Eu vou morrer aqui Não sei o que Eu comecei a aclamar Jesus Não tinha mais nada Minha esposa clamando a Jesus Eu vou aclamar a Jesus E clamava E clamava a Jesus O amor de Deus Jesus Não sei o que E chorando Minha esposa chorando Um lado E eu chorando E clamando a Jesus Chamando a Jesus E não sei o que E orava O pessoal passava e via Eu orava pra Jesus Tudo quanto é jeito Eu orava 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 Orando E aí O que aconteceu Fui orando 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 pra Jesus Orando pra Jesus Eu fui acalmando O meu rosto Que tava assim O meu rosto tava assim Ele começou a voltar O meu braço Quando eu sentia Eu só conseguia Fazer isso aqui com o braço Eu não conseguia Mexer isso aqui mais Começou a voltar A ter força A dor no peito Começou a sumir Começou a sumir E clamando a Jesus E clamando a Jesus Me salva Me perdoa Eu errei Eu não quero mais E clamando a Jesus Quando essa médica chegou Ela já chegou pra operar Por causa da máquina Tudo pra operar Não sei o que Vamos tirar a sua esposa daqui Que você vai ser operada A gente tava até fechando Aquela cortina Aí eu falei Pelo amor de Deus Não me opera Não me opera Me mede de uma vez Porque o meu rosto voltou Tudo voltou aqui E eu Não me opera Por favor Faça mais um exame Nem que seja só mais um exame Faça mais um exame A médica ficou furiosa E falou assim Eu vou fazer só mais um exame Só mais um Porque você precisa ser operado Porque é risco de Porque ela não sabia Que eu tinha Jesus tinha feito milagre Irmão Botaram o eletrodo De novo Tá Fizeram A mulher veio com aquela katana Aquela agulha absurda Mas assim É medicina Eu não tenho que questionar Tá entendendo Eu tenho Hoje eu acredito em homeopatia Mas eu não tenho que questionar Tá entendendo É o que tinha lá E Pra pegar o meu sangue Sem brincadeira O eletrocefalograma Que foi feito A mulher falou assim Com a médica Olha esse eletrocefalograma O coração do cara Tá igual de um touro Não tem nada É como se ele tivesse Uma saúde Perfeita Sabe Um eletrocefalograma Falando que eu ia morrer Com AVC Não sei lá o que Infarto E o outro Perfeito Tá E o exame de sangue Perfeito Nada A mulher ficou A médica ficou assim Ela tinha Ela tinha que fazer Um monte de operação Ela olhou assim Falou assim Sabe de uma coisa Olha o que ela falou comigo Eu acho que o seu caso Você teve uma intoxicação alimentar Que teve as mesmas condições De um AVC De um princípio de um infarto E que depois Que eu administrei Um soro Sei lá Que ela colocou em mim lá Você melhorou Porque ela colocou Tipo uma coisa Pra aliviar a dor Que tava muito forte Mas eu não conseguia Mexer o braço ainda E beleza Ela foi pros outros cantos Operar Mas eu tenho certeza Que foi Jesus Certeza Que foi Jesus Porque Sem brincadeira A mulher tava Ela enfiou aquela katana Aquela agulha No meu Na minha perna Ela tava esticada assim Aquela katana E meu irmão O sangue que saiu Não tava mais escuro Do jeito que tava Tava normal Não tava vermelho Claro Mas tava normal E eu olhou Beleza Cara Sem brincadeira Eu saí daquele hospital Clamando a Jesus Acreditando Lavei minha alma É como dizem Lavou a alma em Jesus Nós chegamos Nós chegamos No 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 Ibs Hotel Tá E assim Eu Fiquei orando pra Jesus Agradecendo a Jesus E nós fomos embora E aí O que aconteceu Eu não vou dizer o nome da pessoa Pra não expor a pessoa Tem um cara Que Ele também tem um canal no Youtube Tá Ele mora lá em Santa Catarina Mas não é o Márcio não E eu falei Combinei com o cara De visitar ele De visitar ele Só que um cara Dos negócios Ele tem empresa Pra gerenciar Não sei o que E não tinha Ele não tinha tempo pra mim Ele tava numa audiência Não sei o que E não tinha tempo pra mim E aí Eu fui com minha esposa Botei os pés Na água De Balneário Camboriú Desculpa Balneário Camboriú Coloquei os pés Naquela água Gelada 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 Minha esposa queria Ver o mar Que a gente tava viajando Pro Rio Grande do Sul E o mar gelado E eu nunca ia pro mar Antes da gente voltar pra Minas Vamos ver o mar Pelo menos uma vez Aí a gente chegou lá E pisou no mar Sabe aquele povo Que você vê Que você mora na praia Que tira o sapato Fica só com as calças Calçadinhas Eu tava no joelho Andando na água Era eu Porque depois eu não ia voltar Mais pra praia E aí aconteceu o seguinte Fui lá Praia gelada Andando Não sei o que E aí Eu comecei a habituar A comer no McDonald's Nossa O cara acabou de sair De um ABC Não sei o que Mas sabe por que Porque acontece Toda vez que você Vai comer Na estrada Num restaurante A comida lá É reprocessada Umas 500 vezes Aquele tomate Tá ali uns 15 dias Aquela carne Tá ali uns 40 Então que negócio Fica ali Por que Porque na estrada Pra dar lucro Não pode gastar tanto Sabe E eu fiquei Comecei assim Meu Eu não posso Comer Passando mal Com isso aqui E aí O que aconteceu Eu Eu comecei a comer No McDonald's Com comida industrializada Então eu sabia Que fazia mal Mas que não ia Me deixar no hospital De novo E aí Eu e minha esposa Optando pelo McDonald's E compramos O McDonald's Tava comendo E fomos embora Peguei Na época eu tinha um Celta Peguei o carro Fui embora E aí Eu não sei o nome Embora na Camboriú Eu não sei Eu sei que assim Você sai da praia Aí tem um complexo industrial Do lado E alguma coisa de E eu Não vou dizer Itabira Que é Belo Horizonte Mas é um lugar Que tem um complexo industrial Do lado E tem uma avenida Uma BR ali Uma BR ali E aí Olha só Eu tava saindo dali Já tinha acabado De passar por um problema Acabado de passar Por um problema Tá E sempre eu tenho Uma coisa que eu falo Com a minha esposa Eu sempre oro Antes de sair de casa Salmo 91 Orava pra Jesus Tudo Na época era outro nome Mas acabei cedendo pra Jesus Porque eu vi que era verdade E aí nós oramos E decidimos pegar a estrada Sem brincadeira Sem brincadeira mesmo Eu tava dirigindo Na faixa da esquerda Taiando o sangue De alguém de trás Provavelmente sim Não sei Eu tava na esquerda Acho que era 110 A BR Eu tava 110 E o pessoal na direita Andando devagar Uma família Não sei quem lá E aí beleza Andando na esquerda De repente Sem mais Sem menos Sem mais Sem menos Eu não vou dizer pra você Que o pedal do freio Do carro Apertou sozinho Não posso falar pra você Dar falso testemunho Mas eu pisei no freio Sem Propósito nenhum Nenhum Eu tava dirigindo de boa Com esse 110 E de repente Eu mesmo pisei no freio De forma involuntária Eu sei que foi Jesus ali Foi um anjo Amando de Jesus Pisei no freio E pisei com vontade De cantar os pneus E quando eu pisei no freio Olha o que aconteceu Tinha um carro na minha frente Ele tava mais ou menos Aí uns 7 metros Eu não sei De onde que veio essa carrega Ela simplesmente A gente fez assim E bateu Depois eu procuro Acidente de carrega Se 2000 e Se eu não me falo A memória foi 2019 Não me falo 2018, 2019 Depois eu vou olhar Com minha esposa Ela que é boa de dar Mas eu acho Que foi 2019 No começo Mas simplesmente o seguinte Acidente De carreta Mata A família inteira O que aconteceu A carreta veio Eu pisei no freio De forma involuntária E eu sei Que aquela carreta Ela iria me pegar Eu não sei Eu sinto que isso é pra mim E aí eu pisei no freio E aí dei distância Daquele carro da frente Meu irmão Eu não vou dizer pra você Eu acredito que essas pessoas Que estavam na frente Vão estar com Jesus Mas ninguém sobreviveu Porque a carreta Chocou Com esse carro Esse carro Cara Ele foi amassado De um jeito E saiu capotando Com fumaça E assim Era aquele nível De chegar ao SAMU Pra tirar a ferragem E eu Né Freiei Olhei E tal O pessoal já tava Acolhendo Ajudando Chamando ambulância E fui embora E depois minha esposa Foi olhar a notícia Fatalidade Pra todo mundo lá E cara Eu fui o cara Não sei se você é o familiar Lá de Santa Caraca Que tava acontecendo lá Mas Era pra sempre Não sei Ou acredito que era pra sempre Pra mim Não sei E Deus tem um papel Pra todo mundo Cara Ele que determina Que quando você morre Jesus Cristo Que manda nesse negócio Ele que determina Quando você vive Quando você morre Por isso Apóstolo Paulo falava Viver é Cristo Morrer é lucro E aí Sabe Eu vi a presença De Jesus ali O milagre que ele fez Esses dois milagres Assim Foram surreais De uma maneira Assim Inacreditável Teve muito mais milagre Na minha vida Muito mais milagre Se eu ficar contando Pra vocês A quantidade de milagres Que teve Que Jesus fez Assim na minha vida Na vida da minha esposa Na minha família Assim Foi surreal Assim De maneiras assim Inexplicáveis Tá Então assim Eu percebo Que a presença A plenitude de Jesus Ela está Onde há muito pecado A graça transborda E Jesus Cristo Assim Eu não vou dizer pra você Que eu fico orando Pra ter um Antonov Um avião Não Eu oro pra ter Um teto Comida Felicidade com a minha família É isso que eu oro Saúde, segurança e proteção Todos os dias Minha esposa Testemunha disso Mas assim Sabe Jesus sempre Esteve junto comigo Não da maneira Que eu penso Nunca da maneira Que eu quero Nunca é Do jeito que eu quero Às vezes eu tenho um plano É como o apóstolo Paulo dizia Eu fui pra cá Cristo me mandou pra lá Quando eu fui pra lá Cristo me mandou pra cá Às vezes eu faço um plano Na minha vida Esse aqui é o meu plano Eu fico tão vibrado nisso E de repente O Cristo faz assim Empurra pro lado Sabe E aí Você fica puto Xinga Xinga Eu fazia e faço até hoje Xinga Xinga 4, 5 meses Você descobre Você descobre Por exemplo Que Você descobre Que se ele não tivesse Feito aquilo Ia dar um estrago Muito maior Por exemplo Deixa eu te contar Uma coisa pra vocês Teve uma época Que eu queria vender A minha fazenda Eu queria vender A minha fazenda E deu um preço X Não convém falar O vídeo não é financeiro E apareceu um cara Querendo comprar Um cara querendo comprar Não sei o que Fiquei super feliz Fizeram um contrato Não sei o que Com o cara E aí Beleza Ele ia dar a entrada E não deu E começou a falar Ah Eu sei lá Comencei alguma coisa Na minha vida E não posso dar a entrada Não sei o que E eu nunca tinha Andado a chave pra ninguém Falei Não Você só vai entrar Na minha propriedade Quando você pagar tudo Se você deveria um real Você não entra E aí O cara fez o contrato E não sei o que E o corretor Não queria largar o osso De jeito nenhum Da comissão E contrato E o cara todo dia Mandaram e-mail Não sei o que Falando que ia pagar Que o dinheiro Tinha sido barrado Porque ele recebeu Do irmão Não sei o que Foi um rolo Uma coisa terrível E eu fiquei assim Jesus por que Que você permitiu Que eu Que eu vendesse Pra esse cara Não sei o que Por que você Eu pensei assim Olha Olha a minha Minha loucura Jesus fez tanto milagre Na minha vida Olha o que eu falei Jesus Cristo Por que você não deixou Esse cara comprar Por que você não deixou Esse cara comprar Eu já tinha um monte De plano na minha vida E por ele não ter comprado Eu tive que cancelar Um monte de coisa Por que Eu fiquei sem idosa E aí Passou um tempo Minha esposa Minha esposa Praticamente É uma investigadora Praticamente Descobre tudo E aí ela começou A investigar A vida do cara Depois de uns 4 meses Que aí finalmente O cara rompeu o contrato O que aconteceu Foi que o filho Do cara faleceu E aí deu um problema O cara sabe E aí realmente Até o corretor assim Ficou meio pra baixo E acabou liberando Só que Que nós descobrimos Que o cara Ele vinha aplicando golpes Ele falava que ia comprar E não comprava Ele falava que ia comprar Dava um pequeno valor Entrava na propriedade Não saia de jeito nenhum Rolava na justiça E aplicava golpe O cara tava no sexto golpe dele já E o que aconteceu Foi o que Que graças a Cristo Que ele não pagou Entrada ou nada Que eu não cedi nem nada Porque foi intervenção divina Nós não vendemos Porque se eu tivesse vendido Eu tinha tomado um golpe Então assim Sabe A gente reclama de Cristo Porque assim É como o apóstolo Paulo fala A gente tem um plano Cristo manda a gente pra cá A gente reclama Mas depois que a gente vê Que ele tirou a gente do buraco Aí você valoriza Então assim O que eu posso dizer pra você Que tá chegando no meu canal aqui É que Eu nunca vou deixar de falar De Cristo aqui no canal Se eu tiver Se eu tiver que ter um canal no YouTube Que eu não pregue sobre Jesus Eu prefiro não ter Cara Eu prefiro Fechar aqui as portas do YouTube E não ter canal Se um dia falar pra mim Que eu não posso mais falar de Jesus Esquece Eu não vou mais fazer Não interessa o conteúdo Se eu não puder falar de Jesus Eu fecho as portas aí Então simplesmente Por mais que eu fale De pangé Dessas loucuras aí Que você assiste Eu sempre trago aqui Jesus Porque ele é o logos da minha vida Ele que me fortalece Fortalece a minha família Por isso eu falo assim Dá uma oportunidade Se você não confia Não acredita em Jesus A sua vida foi amarga Assim como a minha Foi A minha vida foi terrível Não foi boa Foi terrível Se a sua vida foi terrível Também Ou até às vezes Muito mais pior do que a minha Dá uma oportunidade pra Jesus Dá uma oportunidade Não fique com uma água E remorso no seu coração Pelo menos uma vez Uma única vez Em nome de Jesus Dê uma oportunidade pra Jesus Você pode não perceber Mas ele Jesus Cristo Meu amigo Se ele quiser Ele move o mundo inteiro Ele para esse problema Que tá acontecendo no mundo Só pra fazer você Acreditar nele Se ele quiser Se ele quiser Ele para tudo De repente Esse problema que existe Aqui no mundo Não exista mais Só pra você acreditar nele Então confia Como o apóstolo Paulo fala Viver Tem que chegar no ponto Que viver a vida Tem que ser em Cristo Tá entendendo? Então assim Tem momentos no canal Que eu vou falar Sobre Pangeia Pandora Não sei o que E tem momentos Que eu tenho que falar Sobre Jesus Eu não posso me abster De falar de Jesus Eu espero muito Que você tenha entendido Sobre a proposta Desse vídeo Tá bom? Vou ficando por aqui Sou Humberto Voltes E dê uma chance Pra Jesus na sua vida Você vai ver a diferença Que isso faz Forte abraço Tchau Tchau